Música O plantio da soja que já deveria estar em fase de finalização no Paraná está atrasado em algumas regiões. Culpa da distribuição das chuvas que atrapalhou o trabalho dos produtores. Primeiro veio a estiagem e depois não parou de chover. Pois é agora muitos produtores correm contra o tempo para plantar o que está faltando. Aos poucos o verde da soja recém plantada começa a aparecer. Em todo o Paraná a previsão é ter uma área de 5 milhões e 400 mil hectares com a cultura nesta safra. No último verão o estado que é o segundo maior produtor do Brasil registrou a melhor produtividade do mundo. Foram 3.721 quilos de soja colhidos por hectare. A expectativa é repetir esses bons números, apesar da previsão do tempo não ser tão animadora. Em dezembro e janeiro as chuvas deverão ser um pouco abaixo da média histórica. E há inclusive algum risco de um pequeno veranico em dezembro. Então o clima não deve ser tão bom como do ano passado, mas a gente acha que as produtividades vão ser boas. A maior preocupação agora é com o período de plantio, que está se estendendo além do normal. Segundo o coordenador de grãos da EMATER no Paraná, existe um perigo maior de pragas e doenças. Além do risco de comprometer a semeadura da safra de inverno, que vem na sequência. O risco para soja existe em função dessa possibilidade do veranico mais para o final do ano. Mas o risco maior é com o milho de segunda safra, que aí é a expressão maior do laninha. E nós vamos ter um laninha moderado. É o que o agricultor não quer ouvir, né? Seca. E nós podemos ter um começo do ano de 2018 com pouca chuva. Esse ano o clima, que normalmente já é motivo de dúvida, ajudou ainda mais dos produtores. Entre agosto e setembro foi a estiagem prolongada, que deixou muitos em compasso de espera, até melhores condições para plantar. Daí em outubro a chuva veio, mas num volume muito acima da média, e foi preciso aguardar que parasse de chover para voltar ao campo. Agora muitos produtores correm contra o tempo para finalizar o plantio. É o caso do seu Marcos, que tem propriedade em Irerê, distrito de Londrina. Para ele o normal é plantar a soja a partir de 10 de outubro. E em meados de novembro, o trabalho já terminou. Dessa vez, o agricultor conseguiu fazer o plantio de uma área pequena no tempo certo. Dos 45 alqueires destinados à soja, só 15 tinham sido plantados até essa semana. Esse ano inverteu tudo. Choveu bastante, o pessoal conseguiu plantar pouco e agora vai correndo atrás do atraso. Não tem horário de almoço, tem fim de semana? Não, almoça aí uns 20 minutos, meia hora e sobe no trator e vai de novo. Final de semana, feriado também, sem chance. Enquanto não vem a chuva, vocês estão aproveitando? É, tem que aproveitar, enquanto não chove.